Não, não, como você está hoje? Por que não, Sérgio? O que aconteceu? Vamos começar com você, então. Como você está hoje, Sérgio? Sim. Sim, vá. Como você está hoje? Tired. A Clarice entrou. Tired por quê? Eu queria estar na cama. Você já está em casa, mas você já está em casa. Você só está perto da sua cama. Isso é incrível. Mas eu não posso ficar na cama. É, é isso. O teacher só vai ficar no sofá. Sim, você pode estar no sofá. Sistir no sofá também. Não. Como você está... Ah, escolha um amigo. Matheus, how are you today? I am very, 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 very excited. Excited. Because, not because? É, por causa que eu... Teacher. Because, é que eu pensei em fazer um negócio para quem for visitar o meu irmão quando ele nascer, e se tiver coronavírus, mas eu acho que não vai ter, eu pensei em colocar uma cadeira e uma caixa. Aí eu coloco álcool em gel, e aí quando for entrar, faço álcool em gel e tiro a máscara. That's it. This is a good idea. When your brother comes, what is? Mãe, quando o Daniel nasce? Final de agosto. Oh, my God, this is coming. It's just one month. Nice. Sim. That's good. And, choose a friend, Matheus. Deixa eu ver quem tem aqui. How are you today, so? How are you today, so? I am. Sad. Sad? Por causa que é assim, enquanto eu não, enquanto eu não aprendi tabuada, eu não vou fazer nada. Sorry? Enquanto eu não aprendi tabuada, eu não vou fazer nada. Why not? Porque eu não aprendi tabuada, eu preciso decorar a tabuada, senão eu não consigo fazer as outras... Mas você precisa estudar, né, Sofia? Isso se chama estudar, Sofia. You need to study more. Só que o teacher, ela não pode olhar que horas são. Why not? Não posso mexer no celular, não posso fazer nada. That's it. You need to study more. Tabuada. It's the same, né? Eu não posso nem ficar fazendo nada. You need to study, Sofia. You study more. More and more and more. And choose a friend. Sofia, eu dei um livro. Sofia, choose a friend. Como se fala, Clarice? Clarice, how are you today? Fíci, eu não entendi. Ela falou, como se fala, Clarice? Fíci, eu não consegui ativar minha câmera, tá? Por isso que eu tô... Ok, no problem. No problem. How are you today? I am very... I am very excited. Excited. Beards. Eu... Estou aprendendo a cantar inglês. Wow, that's amazing. Quando encontrar um microfone, poder... poder... cantar... That's nice, Clarice. It's very good. I can help you. Posso te ajudar a cantar em inglês. I don't know how to sing, but I know inglês, so... I can help you a little. Ok? Good. And choose a friend. Ok. Choose a friend. I just say... Giovanna. Giovanna, how are you today? I can't listen to you. I can't listen to you. Giovanna. Giovanna. No? Giovanna. Ah, tá. Você vai colocar no chat. Alright. Então, eu vou escolher. Tá bom? No? Já colocou no chat? Ah, yes. Ok. Happy. Choose someone, Gi. Choose a person. Mary, com certeza. Você é Mary. Você vai ser Mary. Goji, faster, please. Luísa. Errei. They say que era Mary. Luísa, how are you today? I am very, very, very excited. Ah, yes. I believe that you are. Because, not because? É, porque minha mãe já, quando chega, ela não sabe ainda se vai chegar o dinheiro segunda. Se chegar o dinheiro segunda, ela vai comprar a casa de manajamento. Alright. Very good. Choose a friend. Tem Mary and Brian. What's your name? Mary? Yes. Mary, how are you today? Mary, how are you today? Ah, eu vou passar para o Brian, então. Oi, vocês. Vem dar mais de aula. Mary, não. Brian, how are you today, Brian? I am nothing. Nothing. Alright. Muito bem, guys. Vamos lá. Vamos pegar o nosso book. Hoje a gente vai fazer o book colorido, tá, guys? E eu esqueci de tirar a fotinho, então a gente vai fazer mais ou menos assim, tá? E no? Yes, I forgot, guys. Desculpa, sorry. E hoje, no finalzinho da aula, a gente faz um game. Da metade para o fim, tá bom? We have a game today. Vamos lá. Teacher, mas hoje vai todo mundo? Mas, teacher, nem foi minha vez no raios today. I marry a chamei. I am so sorry. I said marry, marry, marry. And you don't say nothing? Come on. You need to talk to me, né? Guys, page 50. Cinquenta. Page 50, please. There, we have a lot of animals. Book colorido, right? Page 50. Bookie colorful. So we have Maskey Man, Mary, and Monty. Sofia, can you read Maskey Man? I love horses. I love horses. And Mary, can you read Clarice? Can you read Mary? What do you say I listen to me? No, ok. I will read. A teacher. Oi. Maskey Man, say, I love horses. I love horses. Eu amo cavalo. I love horses. Aí a Mary, pra concordar com ele, falou, ó. So do I. Então, eu também. So do I. E o Trevor gosta de cavalos? Trevor, say? No, I don't. I don't. That's it. Então, quando a gente quer concordar com uma pessoa, falar, ah, eu também, ó. Então, a Sofia gosta de Now United, né, Sofia? Então, ó, I, so, eu não sei se eu gosto que eu nunca ouvi, tá bom? Mas, example, ó. Então, eu falo, I, Sophie, so do I. Então, eu também. Ou então, eu falo, No, Sophie, I don't. Se eu não gosto, I say, I don't. Se eu gosto também, I say, so do I. Tudo bem? Então, eu gosto de I love ice cream, Sofia. Sofia. So do I or I don't? So do I. So do I. So do I. So do I. Isso. Esther, I love... I love books. You don't or so do I? So... o quê? Músicas. I love books. Ah, books. Você também? So do I. So do I, ok. Luísa. I love... Vegetables. I love vegetables. I don't, so do I. So do I. Aê, that's it. Muito bem. Brian. I love Darth Vader. I love Darth Vader. I don't. I don't. So do I. E Brian? Se o Brian não responder, eu posso responder, porque essa é muito fácil. I don't. But I love this is serious. Vocês sabem que é verdade. I love Darth Vader. Tem até um aqui na minha frente, ó. Tem um aqui, ó. Tcharam. Eu tenho, ó. Eu tenho Darth Vader. Tem outro pequenininho, ó. Tenho vários, guys. Eu sou bem fã. Vocês sabem. E aí, Brian? I love Darth Vader. I don't, so do I. Ah, ele saiu. Por isso que ele não me respondeu. Vou continuar, então, com a... Gi, Giovanna. I love Gi. I love teddy bears. I don't, so do I. So do I. So do I. Ok, Brian. E aí, Gi? Você gosta de teddy bears também ou não? I don't, não. Ou so do I. So do I. Ok. Matheus. Vou fazer um pro Matheus. I love Pokémon, Matheus. I don't, você não. Ou so do I. Eu tô achando que é so do I. Eu também. Yes. Agora é pra todo mundo, vai. I love... I love... Deixa eu pensar aqui que eu gosto. É, como que é aquele filme que você gosta, teacher? Star Wars, I said already. I love Star Wars. Star Wars. I don't. I don't. Não, não, não. Eu nunca fiz Star Wars, eu não sei. Eu tenho tudo de Star Wars no meu quarto. Oh, teacher. Se vocês verem, tá tudo aqui na minha frente, ó. Oh, teacher, eu não sei. Então, você gosta... Você gosta de Harry Potter, teacher? Oh, yes. I love Harry Potter. That's it. I love Harry Potter. Teacher, eu tenho um pijama do... Eu tenho uma roupa do Harry Potter e um pijama do Star Wars. Eu tô com a blusa do Star Wars, ó. I am using a shirt. I am very fan. I love Star Wars and I love Harry Potter, too. Matheus, eu não tô te ouvindo. Não. Tenta arrumar aí. Olha que camiseta que eu tô, teacher. Now United. Ah, no vídeo. That's it. Very good, guys. Muito bem. Fala um, Sofia. I love e a gente vê se a gente concorda ou não. I love... I love and I'm united. I don't. Ali, I don't, também. Eu nunca ouvi. Então, eu não posso falar. Tudo. Tudo. Do I? Do I, né? Oi, Esther. Say one for you. Something that you love. Very, very... Peraí, teacher. Peraí. Isso sempre acontece. I love... I love Flash. Eu gosto. Flash? The Siri? Ah. I love it. So do I. So do I. Eu também. So do I. So do I. So do I. Oh, Brian. You. Say something that you love. Fala uma coisa que você ama, Brian. Vamos ver se a gente ama também. Something that you like. Sony. Ah. I don't. So do I. So do I. So do I. Sony. 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 O que? O que? Ai, eu não gosto. Me nomeou o quê? Clarice, fala uma coisa que você ama, Clarice. O que é o Clarice? Sonic. Sonic. Ah, não. I don't. Eu amo a mesma coisa que a Sofia. Ah, não. Eu também, eu também, eu também, eu também. Eu sou viciada, teacher. Eu também sou que eu não posso mexer no celular. Eu escuto todos os dias. Tchau. Peraí, vou ver. Outra coisa. Now United já foi. E agora, teacher? Aí, não te ouvir. Ô, teacher. Já, é pra cá. Ô, teacher. Só mais uma vez. I love cats. Ô, teacher. Escuta pra você ver. É música em inglês. Você vai gostar. Ok. Vai, Clarice. É. I love cats. I love cats. I don't. Tô do I. I don't. Sei do I. Tá muito fofinho. Eu acho fofo, mas I don't. Tô do I. Não. Eu não gosto. I don't. I don't, too. Don't. I don't. Eu odeio o gato. Ai, credo, Brian. Não, eu não odeio, mas eu também não. Eu, 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 isso é um preço. Não, guys. Stop it. Eu só não gosto que eles arranham, mas... Você, tirando isso, eu não odeio. Esse é um preço assim. Página 51. Vamos ler esse textinho e vocês vão falar. Que que você vai ler? So do I ou I don't. Tá bom? Ateixem. Tá bom. Página 51, alright? Deixa eu fazer o one aqui, ó. I love watermelon. So do I ou I don't? So do I. So do I. Pra vocês. So do I. I love watermelon. So do I. I love pineapple. So do I. 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 So do I o que mesmo? A Luísa falou, so do I. A gente não tá escutando, mas eu ouvi ela. Ok. É o que que é? Agora sim, agora sim. Pineapple ou abacaxi? Ah, tá. Eu pensei que era esse daqui, manga. Mango é mango. Mango é mango. Ah, tá. É, I love bananas. So do I. 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 I love mango. So do I. So do I. So do I. Mil vezes so do I. I don't. I don't. I don't. I don't. I don't, Clarice. E quando tá bem doce, assim, bem docinha. Maravilhosa. Maravilhosa, né? Eu não como muito, não. Eu até como, mas eu não como muito. Ô, Tietchan, quando eu falo que eu não gosto, eu nunca como. Ah, that's okay. Vamos lá. Só um dia que o meu pai, ele comprou uma bolacha de coco e eu pensei que era de chocolate. Por causa que... Ah, não, eu tô falando de manga. De mango. Mango? Eu sei. Só que eu tô falando de... Coconut. Eu gosto. Eu não, eu não como. Ah, tá. Entendeu. É o meu único dia. Attention. I love coconut. Coconut. I don't. I don't. I don't. I don't. I don't. I don't. I am. So, so. Só gosto de água de... I don't like. So, 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 so. Eu só gosto de água de coco. I love lemon and lime. Don't. Lemon. I don't. I don't. I just like the juice. Só gosto do suco. Ah, eu também. Nossa. Suco de coco? Onions é cebola, ok? So, ela é a cebola. I don't. I don't. I don't. I don't. Eu falei três vezes. I don't. Agora essa é a quarta. I don't. I don't. I don't. I don't. I don't. I don't. Dez minutinhos. Então vamos jogar, tá bom? Aqui tem alguns animals. Have some animals. Ó, attention. Façam silence, senão vocês não vão entender. Ok? A little. Guys, we have here some animals. Tem alguns animals que moram na farm, ok? A gente viu alguns já. Horse, dog, etc. And tem alguns que não tem nada. Tá vazio o number. Não tem nada. Nesse que está vazio, on this one, there is with nothing, não tem nada. O que a gente vai fazer? Vocês vão ter que fazer uma pergunta pra algum amigo. Então, do you love, I don't know, do you love fish? E aí o amigo vai falar, so do I, or I don't. Tudo bem? Então vocês vão escolher um amigo aqui e vão falar uma pergunta pra ele. Quem pegar o número vazio? No chat, Tito? Não, aqui, ó, no ao vivo. Como assim? A gente vai pegar o amigo? Não, você vai escolher. Então você pegou um número vazio. Aí você vai escolher, eu vou fazer uma pergunta pra Clarice. Então, Clarice, do you love, sei lá, do you love cell phone? Banana. Aí a Clarice vai falar, so do I, or I don't. Tudo bem? Ok? E quem pegar o ânimo vai ter que fazer uma frase com o ânimo. I love, I don't love, and etc. Tudo bem? Entendi. Então vamos começar. Entendi. Vamos começar com, my mother told me to pick this one. Brian, you. Go, Brian, choose a number. Vai lá, Brian. Number? Four. One? Number four. Four. One, two, three, and... Um, dois, três, e... I love, I don't love, I like, I don't like. I love cell phone. E aí, guys? Oh, que fofinho! I love, so do I, or I don't, vocês? I don't, I don't. I love, guys. I love things. I don't. I love cell phone. Gosto, é muito bom. Mas a gente come. Tadinhos. Não, não come aqui. Ah, eu acho que tadinho dá pra pôr aqui. Não, coitada. Vamos lá. Coitada, é gostosa a candela. Luísa. Choose a number. Eight. Eight. Um, dois, três, e... Oh, Luísa! Que você ama! O que é isso, Lu? Não pode falar logo. Não pode falar logo. Gol, Lu. Eu acho que ela vai falar a loja. Eu acho que ela vai falar a loja. Ah, eu acho também. Gol, Lu, diga. I love, I don't love, I like, I don't like. This animal. I love, so do I. I love birds, so do I, that's it. I love birds. Very good, Lu. Vamos ver aqui... Mateus, Mateus, go you. Choose a number. Wait a minute. Oh, Mary, stop doing this in the camera, please. Like you, teacher. Pode, go. Choose a number. Two. Number two. Vamos ver o que tem no number two. One, two, three, and... Ah, I'm a goat. I love, I don't love, I like... I don't love goat. I don't love goat. Eu também não. Oh, teacher. Sabe por que eu não gosto? Por que do I? Por que eu já vi uma cabra dando um tipo cavalo por trás. Tipo um coice? Tipo um coice? No, um cachorrinho. É, não pode mexer com ele, né? Deixa ele quieto. Mas ele não mexeu. Porque as pessoas só estavam andando. Ah, that's okay. Alright. Eu fiquei com medo dele e não gosto dele. Yes. Alright. Sophie, you. Choose a number. Number three. Three. One, two, three, and... Ah, Sophie. I love, I don't love, I like, I don't like. A horse? Yes. Então, I... I love. I love, I love a horse? I love a horse. So do I, so do I, so do I, so do I, so do I. So do I. Let's go now. Vamos ver quem tem aqui mais. Clarice. Let's go, Clarice. Choose a number. Clarice. Ah, desculpa, meu microfone estava desligado. Number one. Number one. Vamos ver. One, two, three, and... Go. Ah, é uma cow. Oh, teacher, sabe por que eu gosto da cow? I love, I don't love. Oh, teacher. Aí eu posso falar o meu da vaca? Alright. E aí, Clarice? I love, I don't love. I like, I don't love. I love. I love cow. Teacher. So do I. Posso falar por que eu gosto da... So do I. Dela? Yes. Pode, Matheus, yes. Because ela dá leite pra gente. Of course, yes. E a gente pode comer ela. Ai, não. Aí ele já não gosta. No, no. E, Sarah? Ai, coitadinha. Choose a number. Number... Seven. Seven. Vamos ver lá no number seven. Is... Nada! E, Sarah, escolhe um amigo e faz uma pergunta pra ele. Choose a friend. Então, assim, você ama. A teacher. Não. Brincadeira. But you can say, do you love? Escolhe alguém, tá bom? Essa pergunta vai ser para a pessoa. Sofia. Sofia! Aqui! Estou aqui! Pergunta, Esther. Estou aqui, mãe, que eu amo muito. Eu amo ele. Eu amo... Eu amo... Leopard? Leopard! Leopard! E aí, Sophie? So do I? Or don't? Eu amo. So do I. So do I. That's it. O que é isso? Eu sou do I. So do I. Sorry, Luisa. Chama esse aplicativo. Esse daqui? Chama Jamboard. Depois eu posso passar pra vocês. Mas é só pra teachers. Yes. Mas tem computador sempre está escrito no nome da minha mãe. Ah, that's it. Então, you can try. Tá escrito com o nome do meu pai. Mary! Mary, você. Choose a number. Number 10. Number 10. Vamos ver o que tem no number 10. Um, dois, três e... Nada, Mary! Oh, my God! Make a question, Mary. Escolhe alguém que faz uma pergunta. Do you love? Não, 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 não. É pra fazer, tipo, uma pergunta? Yes. Pra você ou pra você? Pra qualquer um, Mary. Eu quero fazer uma pergunta para... Luisa. 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 Então tá, vai lá pra Luisa. Luisa. Do you love? Go, Mary. Do you love? E aí? O que, Mary? Travou? Eu acho que sim. Você não falou nada? Do you love? Do you love SBT? Do you love SBT? Do you love SBT? Oh, I don't. So do I. So do I. All right. I don't. So do I don't. Vamos lá. Continuos. Vamos para... Giovanna, Gi, choose a number. Giovanna, choose a number. Não dá pra você falar, Gi? Não. Hoje não. Eu queria falar. Dá pra dizer no Marcelo, então. Ok, no problem. I'm just to know it. E aí, Gi? Choose one number. Vamos ver. Que number a Giovanna escolheu? Is number... Five. Five. Vamos ver o que tem no number five. Number three is... A chicken! Gi, I love chicken. I don't love chicken. Teacher, pode falar eu. I know what you're going to say. I know, I know. So do I, of course. Good. I love chicken. I don't love chicken. Vamos ver. I know. I know. Interessante. What's there? And number... Fif... 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 Não, fifteen. Fif... Fif... Vamos lá. Number fifteen. Fif... Ah! Ah! Esse é o mais... 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 É o mais... É o mais... É a obrigação. É só a obrigação das pessoas amarem esse animal. É a obrigação. É a obrigação. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí, Gi? E Gi? I love. I love. Very, very love. I love. So do I. So do I, too. I também. So do I. Milhões de vezes. All right. So do I. Trilhões de vezes. All right. Mateus. Go, Mateus. Use the number. Number six. Six, six, six. It is. Um rabbit. E aí, Mateus? I love. I don't love. I don't love. I love. I love. I love. I love. I love. All right. I love is this. I love. I love. I love. That's it. Milhões de vezes. Okay. Clarice, go with you. Mas eu já fui, teacher Vai de novo? Número 11 11 Vamos ver o que é no número 11 Um duck Eu não O que é? O que é? Puffy Eu amo Isso daí não é um duck É um gancho É um gancho Não, Disney Já vi milhões de vezes Eu amo esse animal Eu também Quando Minha mãe me levou no parque Onde tinha muitos deles Aí eu fiquei fazendo carinho Ah, isso é legal Muito bom Ok Quem mais Falta na segunda vez Agora Quem não foi pela segunda vez Eu 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 Use o número Sophie Nine Nine Vamos ver o que é no número Nine Ah, nada Do you love? Do you love? Do you love? Harry Potter Eu amo Harry Potter Eu amo Eu nunca vi Eu nunca vi, então eu não sei como que é Eu vou assistir com a minha tia Direto Assiste, você vai gostar É sobre bruxos É legal Só que eu assisto em inglês Que é minha tia que assiste Eu assisto com ela É incrível, eu amo Harry Potter Mais alguém não foi pela segunda vez? Quem mais não foi? A Luísa? Vai lá, Lu Só pra gente terminar a aula Outro número 12 Ah, é uma tia I love, I don't love I like, I don't like I love So do I, me too I love the sheep That's it, guys We finished for today See you next week Tchau, gente Até amanhã Não, amanhã Não, amanhã Não, amanhã Não, amanhã Não, amanhã Não, amanhã Só a segunda Segunda Sem gritar Mary Tchau Bye, 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 bye See you Tchau 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 Tchau